Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem Vamos conversar um pouquinho hoje, rapidamente, eu não quero tomar muito tempo de vocês Com relação aos estágios híbridos, tá? Eu tenho recebido algumas perguntas, não são muitas, eu não vou se... São, são, não são, depende do contexto, né? Tem bastante gente que recorre aos vídeos pra poder fazer os estágios Eu agradeço a todo mundo que recorre E vão voltar a recorrer, por quê? Algumas escolas, muitos lugares estão voltando as aulas Muitos lugares Com restrições, com cuidados, com uma série de fatores aí Que muitas vezes fazem com que nós não consigamos ir na escola, de fato Mas mesmo assim, tem lugares que estão aceitando os estagiários E muitos alunos têm me perguntado como que faz pra realizar o estágio indo na escola Volto o modelo tradicional? Volto a fazer com aquelas quatro fichas e tudo mais? A resposta é não, tá? Você vai optar por fazer o teu estágio numa escola Primeiro de tudo, tem a ciência de que nós ainda vivemos numa pandemia Nem todos estão vacinados, nem todos estão seguros Ou seja, o risco é seu Eu não recomendo, apesar de ter alunos indo na escola, fazendo lá Ou por serem professores, ou por conversarem com as diretoras, pedagogas Tenho alunos fazendo o estágio em escolas Eu acolho, auxilio, oriento, não vejo mal nenhum Porém, não recomendo ainda Acho muito perigoso Eu, apesar de estar indo na escola todo dia Eu vou na escola, são 30 horas a aula na escola Então, tenho medo ainda Eu falo pra todos os meus alunos Tenho medo, nós vamos de máscara, face shield, álcool Existe um distanciamento Então, tenha essa ciência Vou fazer o meu estágio na escola É muito difícil eu realizar o estágio de extensão É muito difícil eu fazer o estágio de iniciação Ou eu quero viver a experiência da escola tradicional, presencial Escola clássica, né? Salas de aula e tal Aquela coisa toda que, enfim Legal, vá Tá consciente da pandemia A escola te aceitou Você conversou com a escola E a escola falou Olha, professor Ou estagiária, sei lá Tudo bem, venha, realize o teu estágio aqui Tá bom? Tá bem E aí você fala assim Ok, eu vou fazer o estágio presencial A escola me aceitou O que eu faço agora? Agora, agora Você precisa fazer o estágio da mesma forma como nós estamos orientando vocês desde o início Você vai produzir um termo de compromisso Lá no link, lá nos objetivos, cláusula 4, você vai colocar estágio híbrido na modalidade ensino realizada na instituição escolar ou na unidade de forma presencial Faça um adendo nos objetivos, nas observações, coloque quando preciso for realizar-se há uma atividade remota Por quê? Você vai na escola ficar 28 horas lá Vamos colocar a maioria dos casos, né? Cada caso é um caso, procura o teu orientador, procura a tutoria, procura o atendimento online Mas você vai ficar lá, pelo menos a média 28 horas dentro de uma escola 20 horas observando, 8 horas atuando Se acontecer alguma coisa, do tipo, um professor da turma que você estava, positivou para a covid Essa turma fecha, todo mundo em casa Você pode se dar ao luxo, se for possível, de realizar o estágio de forma híbrida É o nome do estágio Então você faz algumas atividades na escola e você realiza outras atividades da sua casa Olhando um grupo de WhatsApp, um classroom, as aulas via Meet Da forma como a escola estiver se organizando Então você vai voltando Produziu o seu termo de compromisso normalmente Produziu o termo, aí a escola está aberta, não faz sentido algum você postar o termo sem carimbo Você vá até a escola, colete o carimbo Poste o seu termo de compromisso E comece a realizar o teu estágio, beleza? Começou a fazer o seu estágio? Gente, cada caso é um caso, tá? Vamos pôr nas dúvidas aí Que conforme forem surgindo dúvidas que não forem contempladas no vídeo Assistam até o final Porque às vezes eu já falo a dúvida de vocês Postem nos comentários que eu vou ajudando vocês Postou o termo de compromisso A Uninter deferiu A central do estágio e falou Ok, faz o teu estágio Você vai pra segunda etapa Que é começar as observações Concomitantemente as observações Ou seja, junto às observações Você tá lá na escola, por exemplo Amanhã é terça-feira Você pegou sua bolsinha, seu caderninho de estagiário Pá, 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 pá Oh, legal Quanto tempo? Fica duas horas Tá bom Fica duas horas Faz suas anotações Suas observações Pelo amor de Deus Protejam-se Se forem pra escola Eu não recomendo Mas eu tenho que orientá-los Tem muitos que querem ir Então vão pra escola Mas se cuidem Se cuidem Então chega na escola Fica lá duas horas Faz a anotação Recolhe tudo o que você precisa Na terça-feira Vai de novo Na quarta Faz a tua orientação Ok Junto a essas idas à escola A realização das observações Você vai produzindo Conversando com a professora O teu plano de aula Que no estágio Na modalidade de ensino É um plano de aula Você não vai fazer plano de ação Você não vai fazer plano de projeto Nada disso Você vai fazer um plano de aula Que contemple oito horas de atuação Pronto Fez o plano de aula Durante o seu estágio Você já posta o plano de aula Então você vai ter quatro postagens A primeira é o termo A segunda você posta o plano de aula Converse com a professora Com o professor Da escola Da sala Porque é muito interessante Que esse plano de aula Converse com o que o professor Está fazendo em campo Para você Quando for atuar Durante oito horas Possa atuar De forma incisiva Dentro do contexto escolar Postou o plano de ação A Uninter Fez alguma correção Ou não Se você fizer O que está no vídeo Vai estar no link Não Vai estar no canal Procura Eu sou sozinho Gente Desculpa Eu não sei fazer essas coisas Então assim Você procura aí no canal Plano de ação Vai estar lá Plano de aula Plano de aula Nota 100 Você não vai errar Não vai ter erro Seu plano de ação Vai ser validado De acordo com o que a professora Está trabalhando no conteúdo Então você realiza Vinte horas de observação Oito horas de atuação Terminou Você vai lá no seu ambiente virtual Deixa eu ver se o meu está aberto Você vai lá no seu ambiente virtual Deixa eu abrir aqui Uma disciplina de estágio Quer ver? Está aqui Você vai lá na sua disciplina de estágio Deixa eu vir aqui rapidão Para vocês verem Então você vai perceber o que Na sua disciplina de estágio Você vai perceber que tem A disciplina de estágio Aqui não Vamos voltar a uma disciplina Essa aqui será? Em algumas disciplinas Vai estar assim Só essas aulas aqui Em outras mais antigas Provavelmente vai estar assim Com várias disciplinas abertas Várias salas Várias aulas abertas Você vai buscar A última sala Aqui é o estágio tradicional O antigo Não tem mais Só está aqui Porque ainda tem aluno Que está fazendo nesse formato O híbrido é o do ano passado Você vai vir nesse aqui Esse Estágio supervisionado Ensino Vai vir aqui Vai abrir Planilha de carga horária E ficha de frequência Vai abrir essa ficha de frequência Vai imprimir Quantas forem necessárias Também tem no canal O vídeo explicando Como preenche essa ficha Passo a passo Tá? De repente Você fala Professor Mas eu fiz Eu vou precisar de 28 linhas Então você imprime duas Não tem problema Tá? E aí você vai preencher Por exemplo Dia 9 Observação Uma hora Dia 10 Observação Mais uma hora Até completar toda a carga horária Do teu estágio Certo? Então, entendendo? Acho que sim, né? Não tem erro Fez isso Presencial Você está indo à escola Fez esse preenchimento todo Você vai postar essa ficha Porque você tem lá Geralmente 4 Mas mesmo a mesma coisa São muitos alunos Muitas turmas Cada um tem um caso específico Você vai postar esse termo de compromisso Essa ficha de frequência Carimbo Não esqueçam do carimbo Do CNPJ Tal Postou a ficha A Uninter Vai receber Vai dar ok Deferido Você vai montar o teu relatório O teu relatório vai ser idêntico Ao que nós estamos fazendo Desde o início Desde o início Tá? Não tem erro Você vai abrir o seu relatório No seu relatório vai ter praxis Vai ter análise imagética Vai ter estado da arte Vai ter introdução Considerações finais Referências Capas Tudo lá Igual está no manual De 2021 E pronto Então Se você quer fazer teu estágio presencial Se você se sente seguro Pra fazer teu estágio presencial Vá Vai e faz Eu não iria Eu não iria Mas se você for Vá com segurança Se a escola permitir Lembrem-se que cada estado Tem uma legislação diferente De repente você quer fazer o estágio Do ensino médio A Secretaria de Educação do Paraná Tem uma orientação A Secretaria do Estado De Educação De Santa Catarina Tem outra Do Mato Grosso Tem outra Cada estado Tem um tipo de orientação Tá? Bom, é isso Eu acho que não ficou dúvidas O estágio Os passos São os mesmos A única coisa que muda É que você não vai estar De repente Nos grupos de WhatsApp Ou no Classroom Ou nas plataformas Que as escolas Têm utilizado Você vai estar Em sala de aula De novo, gente Eu preciso ser chato Com isso, tá? Se optarem Por ir pra escola Muito cuidado Muito cuidado Porque a pandemia Não acabou Existem Variantes Da Covid Ela mata E eu não quero Que ninguém Fale Ah, mas eu vi um vídeo Que o professor falou Pai, eu tô falando Pra você não ir Faça distensão Faça híbrido Busque outras maneiras Não se acanhe Se não tiver jeito Ou se for o teu sonho Ir pra escola Vá, mas vá com segurança E siga os passos Que não vai ter Tá bom? Gente, fiquem com Deus Um abraço Espero ter ajudado Até mais Tchau, tchau